E aí torcedor Tricolor, o São Paulo acaba de se classificar para as fases finais do Campeonato Paulista. Depois de mais um jogo complicado, um jogo feio do São Paulo, São Paulo acabou no segundo tempo se classificando até com uma certa tranquilidade. Com um time extremamente desfalcado, o São Paulo venceu por 3x1 o Botafogo de Ribeirão Preto e agora foi para as fases finais. E o canal aqui Totalmente Tricolor, se você entrou nesse vídeo e viu a capa, a opinião aqui é que o São Paulo sim deveria jogar no estádio do Palmeiras e eu vou explicar porquê. Recentemente em uma entrevista coletiva, o Rogério Senna disse que não sabia se jogaria, se realmente gostaria que o São Paulo jogasse no estádio do Palmeiras devido ao gramado sintético e para mim o Rogério Senna está errado nesse ponto. Esse é o principal motivo do São Paulo, porque o São Paulo deveria jogar no estádio do Palmeiras. O São Paulo e todos os times do Brasil que enfrentam o Palmeiras ou o Atlético Paranaense fora de casa sofrem muito com o gramado sintético. A vantagem do Palmeiras e do Atlético Paranaense, na minha humilde opinião, é muito grande. A bola rola muito mais no gramado sintético, a forma que a bola pinga no campo também é completamente diferente e demora 20, 30 minutos às vezes até para o jogador se adaptar a esse campo. E a vantagem do time da casa é muito grande. Claro, o Palmeiras tem sim um grande time e não é por causa disso do gramado sintético que eles estão tendo vantagem. Mas sim, tem vantagem de ser um dos únicos times que tem gramado sintético. Vale lembrar que o Atlético Paranaense chegou à final da Libertadores. Sim, muito em função do gramado sintético. Eu posso dizer assim, posso até ser criticado por torcedores do Atlético Paranaense, mas com o Pablo e o Vitor Bueno, você chegar na final da Libertadores, eu colocaria muito o ponto do gramado sintético. E caso o São Paulo consiga um sucesso, mesmo sendo difícil, chegar até a final do Paulista, muito provavelmente vai enfrentar o Palmeiras e vai jogar nesse gramado. Na opinião aqui do canal, seria muito melhor que o São Paulo já fosse acostumando. Então nessas fases, eu, na minha humilde opinião aqui, acho que o São Paulo sim deveria jogar. Sem contar que é jogo em São Paulo mesmo, que a torcida pode ir em peso, para que o São Paulo já vá se acostumando com esse gramado e possa jogar uma, talvez duas partidas ali, antes de, quem sabe, chegar na final. Claro, na humildade, o São Paulo, o time atual, principalmente devido às lesões e às invenções, tem sofrido muito e não vai ser fácil chegar na final, mesmo que estivesse jogando no Morumbi. Não vai ser fácil, o São Paulo vai ter que trabalhar muito. Mas, na opinião aqui do canal, o São Paulo sim deveria jogar no estádio do Palmeiras, para já ir se acostumando com o gramado sintético. Mas o que você acha, torcedor? Deixa aí seu comentário. Se você discorda, pode escrever aí, não tem problema. É só um pensamento aqui do canal. Só para a gente debater mesmo. Deixa aí no comentário. Tamo junto, torcedor de color.